Música Olá galerinha, tudo legal com vocês? Comigo tá tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como personalizar o material escolar Eu sei que muita gente já começou as aulas, muita gente ainda vai começar Eu tô gravando esse vídeo hoje, sexta-feira, pra mostrar pra vocês como fazer esse caderno Lindo, né gente? Eu particularmente amei esse caderno Então eu vou mostrar pra vocês como personalizar esse caderno Aqui ó, dentro, é bem fácil, bem simples mesmo e fica maravilhoso Eu fiz aqui atrás um bolsinho, ó, bem legal Então hoje eu vou mostrar pra vocês como personalizar esse caderno Então se vocês gostarem desse vídeo, vocês deem like Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clica aí nesse botãozinho vermelho Que isso vai me ajudar muito Vamos crescer esse canal E também, é... Dê a sua opinião, comenta aí embaixo Me sigam nas redes sociais E é isso, beijos e até o próximo vídeo Bom, gente, pra fazer o nosso caderno Nós vamos precisar de feltro Vamos precisar de feltro Vamos... Vamos precisar de tesoura Esse apliquezinho aqui eu achei bem legal Deixa eu mostrar pra vocês E nós vamos decorar o nosso caderno Eu peguei essa fita aqui Porque eu também achei ela bem legal Pra decoração E é bem da cor do feltro E... Duas folhas De papel ofício Que é pra gente Cobrir dentro do caderno Bom Pra começar a decorar o nosso caderno O que é que nós vamos precisar? 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 Tchau. 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 Prontinho. Aí você vai fazer a mesma coisa aqui, desse lado. Eu vou fazer e mostro pra vocês. Prontinho, gente. Eu já decorei dentro do cartão, dentro do caderno. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, assim. E o fundo, no caso, as costas do caderno, ficou da mesma forma. Aqui, ó, da mesma forma. Então, agora, vamos decorar a frente do nosso caderno. Aqui, ó, vamos decorar a frente. Pra decorar a frente, eu pensei num negócio bem legal. Eu pensei em colocar uma... Vamos pegar um pedaço de feltro. Cortar. Assim, ó. E fazer dois coraçõezinhos. Eu acho que fica bastante legal. Assim, ó. Você corta um pedacinho da mesma forma que você estivesse cortando num papel. Vai ficar, ó, um coraçãozinho. Você vem aqui, ó, com o outro lado. Outro pedacinho de feltro. E faz outro coraçãozinho. E fica assim, ó. Vou mostrar pra vocês assim. Pronto. E vamos colar um aqui, ó. Desse lado. E o outro desse. Porque eu acho que fica bastante legal. E não vai, tipo... É... Demostrar que você tem uma pica colada ali, né? Então, é só, ó. Só um pedacinho. Vim... Colar. Com a outra mesma coisa. Aí, você vai e cola normalmente com a cola. E fica muito legal. Eu achei que ficou bastante bacana. Bem legal. Então, aqui, ó. Ficou assim. Olha o que nós vamos fazer atrás. Antes de colocarmos o nosso detalhe aqui na frente. Nós vamos virar. É... Lembrando, gente, que aqui no meu... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui no meu eu tive que colocar um pedacinho de remendo. Por conta que o meu papel não deu. Meu pão não deu, meu feltro. Aí, eu fiz esse bolsinho aqui que eu achei bem legal. E vou colocar aqui só pra dar um detalhe diferente. Esse bolsinho. Deixa eu acertar ele aqui que ele tá um pouco troncho. Pronto. Aí, eu vou colocar esse bolsinho aqui. Fica bem legal, né? É só... Aqui no bolsinho, você... Vim com a cola só nas beiradinhas. Dos lados, tá, gente? Dos lados. Em baixo. Que é onde você vai colar. Os únicos lugares que você vai colar. Em cima, você não fecha. Porque vai ficar tipo um bolsinho mesmo. Então, você vem aqui, ó. E cola... O seu bolsinho. Deixa secar um pouco. Pra gente poder mais ficar assim. Pra aqui em cima. Como eu disse a vocês que aqui a cor tava pronta. O que é que eu vou fazer? Pra ficar bem a cara da decoração do caderno. Nós vamos colocar um pedacinho de fita aqui assim. Que vai ficar bem bacana. Que eu já estou olhando aqui. Então, nós vamos colocar um pedacinho de fita. Essa minha decoração, gente, é mais uma ideia. Mas vocês podem abusar dos detalhes e tal. Podem colocar até mesmo papel. Caso vocês queiram. Vocês podem encapar com ele com papel também. E fica bastante legal. Eu estou encaparando com esse aqui. Porque eu acho que fica muito fofo. Muito fofo. É uma pena. É nessas horas que eu sinto falta ali. Voltando pra nossa frente. Os decorações do nosso caderno. E nossa decoração aqui. Aí nós vamos colocar... Eu... Vê, gente. Eu peguei esse aplique aqui. De uma blusa. Deixa eu mostrar. De uma blusa minha que eu tinha. E que... Na verdade, nem era minha. Era da minha mãe. Aí ela fez alguma coisa que eu não lembro o que. Aí ficou essa decoração. Eu achei super fofa. E eu guardei. Porque eu sabia que algum dia eu ia precisar. Então... Mas vocês também encontram muito em loja de bijuteria. Vocês encontram lacinhos. Vários... Coisinhas assim de pérola. Que vocês podem fazer. Depois eu vou até ensinar vocês como fazer os lacinhos. Vou ensinar vocês como fazer os lacinhos de pérola e tal. Então... Eu peguei esse gatinho. Aí vocês vão colocar assim. Eu poderia botar ele reto. Mas acho que não ia ficar legal. Então eu vou colocar ele um pouco inclinadinho pro lado. Deixa... Aí agora... Como eu falei. Eu vou colocar ele inclinadinho. Assim. Eu acho que ia ficar bastante legal ele. Nessa maneira. Inclinadinho assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Assim. Aí eu achei que ficou muito bom. Então... É... Aqui... Como esse é um caderno do governo, gente. Porque eu estudei... Não a minha vida inteira. Mas, tipo... A minha adolescência em colégio público. Então... Eu tive vários cadernos. Desse aqui, ó. Deixa eu pegar um aqui normal pra mostrar pra vocês. Pronto. No colégio público eles dão esses cadernos aqui. E, tipo... Ninguém usa. Porque acha que eles... São feios. E tal. Eu também achava. Então, assim... Eu... Não decora... Na maioria das vezes eu decorava. Mas não dessa forma. Decora de outras formas diferentes. Porque eu achava esse símbolo muito horroroso. Mas, enfim. É... Foi esse caderno aqui. Um caderno desse que eu usei. Que no caso é esse. E aqui dentro... O que é que acontece? Tem a matéria e tal. Eu pensei em arrancar tudinho e tal. Como eu vou dar esse caderno. Mas eu acho que não tem nenhum problema, né? Então... Foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De ter aprendido comigo como decorar o caderno. Espero que vocês arrasem agora na volta às aulas. E é isso. Beijos. E até o próximo vídeo. Bye! Tchau! Tchau! Tchau!